Essa é a situação da rua Jaime da Silva Neri, localizada no bairro conhecido popularmente como Parque Jockey Club. Aqui na rua os moradores reclamam da poeira nos dias de sol e da lama e alagamento nos dias de chuva. Diego, que mora na rua há muitos anos, relata os principais problemas enfrentados pelos moradores. Eu já moro aqui faz cerca de 25 anos e a rua só tem piorado. Aqui você pode reparar que tem uma buraqueira que é quase um ralê. E quando chove, nas épocas de maio, junho, julho, isso aqui fica tudo alagado. Além disso, os moradores aqui, se você puder reparar, sempre tem que aumentar a altura de suas calçadas, porque fica muito irregular e a água acaba invadindo as casas dos moradores. Nunca esteve pavimentado. A única coisa que eles já fizeram foi passar um carro, um trator, para deixar meio que plana. Só que isso dura algumas semanas e volta a ter buracos. Além de problemas com buracos, a gente também tem mato que cresce aqui na rua. E isso acaba gerando ratos, barata e outras pragas. A gente paga os nossos impostos em dia, nós que somos cidadãos de bem. E nós queremos uma coisa que as coisas aconteçam, porque o dinheiro sai. E para onde vai esse dinheiro? Gisele, moradora da rua, conta as dificuldades que se agravam por ter uma filha pequena. Tenho uma preocupação maior por ter hoje uma criança de quase dois anos. Tenho medo de minha filha ter um problema respiratório, como nossas casas. A gente limpa, né? Devido à rua, quando eu tenho um pavimento e um asfalto. A gente limpa agora, com cinco minutos a casa já está cheia de poeira. E assim, minha filha vive gripada. Acredito eu também que tem uma ligação, né? Por ter poeira e assim, aqui para a gente sair na rua, quando está chovendo, só de carro. Se você enfrenta problemas na sua rua, fale conosco pelo número 99230 1642. Legenda Adriana Zanotto